Olá pessoal! Neste vídeo eu vou mostrar a vocês como fazer esta linda cuba feita com cimento, estilo rústico. No decorrer do vídeo vou mostrar todos os detalhes como fazer. Vem comigo! Para começar vou aproveitar esses dois pedaços de isopor para fazer a parte interna da cuba. Ele estava muito grande e tive que cortá-lo para diminuir para adequar o tamanho que eu precisava. Colei com cola de isopor e EVA. Após uma hora já está totalmente seca a cola. Vou fazer uma cobertura de massa corrida em toda a parte dessa forma. Só lembrando que esta é a parte interna da forma. Essa parte mede 44 cm, 11 cm de altura e 29 cm de largura. Aproveite. Clique no botão curtir. Para a parte externa da forma vou utilizar esta caixa de isopor. Também se inscreva no canal. Vou marcar aqui com 15 cm. E em seguida fazer um traço. E na sequência cortar com estilete. Também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Cortei a parte de fora da forma. Ficou com 15 cm de altura. Sendo que a largura dessa forma ficou muito justa com a parte interna. Mas vou ter que dar um corte aqui para alargar mais. Cortar aqui ao meio essa parte. Também aproveite e deixe um comentário no vídeo. Comentando o que achou da cuba quadrada. Depois de cortar, consegui a folga que estava precisando. Que é de 2,5 cm a 3 cm nas laterais. E aqui no meio vou preencher com um pedaço de isopor. Para tampar a brecha que ficou. E aqui a forma já está colada. Está pronta. E aqui nessa parte onde emendei. Vou passar a massa corrida. A parte interna da forma. A massa corrida já secou. Agora vou passar uma lixa para deixar bem lisinho. Essa parte já está pronta. Agora eu vou pegar a tampa da caixa de isopor. E colocar essa parte aqui em cima. Da parte externa também. Aqui eu vou fazer uma marcação. Para colocar a cola. Aqui eu vou fazer uma marcação. Agora é só vir com a parte externa da forma. E colocar em cima. Também vou colocar essa válvula. Aqui em cima na parte interna da forma. Para a marcação dela já ficar na cuba. Também com esse pedaço de cano de 40 mm. Vou colocar aqui para proteger. E para largar mais o furo. A parte interna fixei na base com prego. A forma já está pronta. Agora vamos preparar a massa. Vamos utilizar uma porção de areia. E outra porção de cimento. E depois misturar bem o cimento com a areia. E na sequência colocar água. E continuar misturando. Devemos misturar bastante. Até a massa ficar homogênea. Ficar nesse formato. Bem cremosa. Antes de colocar a massa na forma. Vou passar detergente em toda a parte interna. Para a massa não grudar no isopor. E facilitar no momento de desenformar. Com medida de segurança. Vou colocar esses tijolinhos aqui. Para fazer peso. Para no momento de colocar a massa. A forma não se mover. A massa ficou bem pastosa. E agora com o auxílio de uma colher. Vou preenchendo todos os espaços. Com cuidado aqui. Para que todo o espaço fique preenchido. Para que não forme bolha. A colocação da massa já foi finalizada. E após 24 horas. Vou desenformar. Começar tirando os pregos aqui embaixo. Da parte interna. Vou tirar essa tampa de isopor. E na sequência. Tira a parte externa da forma. Ver como é que ficou o acabamento. Agora vou virar ela. A parte interna da forma. Deu um pouco de trabalho para sair. O isopor é bem mais difícil de trabalhar. Do que o plástico. Apesar de todo o trabalho. No final deu certo. Vamos lá. E agora vou encher a cuba com água. Para facilitar o processo de cura do cimento. Deixei ela cheia com água por 4 dias. E se você tiver um recipiente maior. Pode deixar ela mergulhada na água. Em torno de uma semana. É importante esse processo. Porque evita trinca na cuba. E agora com essa massa de cimento. Vou preencher todos os buraquinhos que ficou na cuba. E depois de 2 dias. Faço o lixamento. Depois de lixada e limpa. Vou passar resina acrílica. Em toda a parte da cuba. Tanto na parte interna. Quanto na parte externa. Vou deixar na descrição deste vídeo. Um link. De onde comprar esta resina acrílica. Olha só como é que ela fica bem rústica. Depois da resina. Pessoal. Se gostou do vídeo. Clica no botão curtir. Deixe um comentário. Se inscreva no canal. E compartilhe este vídeo. Nas suas redes sociais. Valeu pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.